Olá, queridos irmãos, sejam todos bem-vindos e bem-vindas, que a paz de Jesus esteja com todos vocês. Estamos aqui para mais um encontro com Emmanuel e através do livro O Consolador vamos fazer uma reflexão hoje na questão 61 que diz, como devemos encarar a política do racismo? Parece uma pergunta atual, hein? Como devemos encarar a política do racismo? Antes da resposta de Emmanuel e da sua reflexão, eu gostaria de tentar explicar primeiro o que seria política, né? Porque política do racismo, então vamos lá. A palavra política vem do grego polis, que quer dizer cidade. Sociedade é essa reunião de pessoas num determinado lugar que deveria viver bem, viver em harmonia e aí formar essa cidade política ou essa cidade harmônica. E quando a gente analisa que a política é uma ciência moral normativa de um determinado governo diante da sociedade civil, a gente percebe que a política é responsabilidade normativa de alguma organização. No nosso caso, no nosso país, nesse plano terreno, nós temos as instituições governamentais que fazem isso, normatizam. Então temos aí uma reflexão sobre a política e nos reflete o seguinte, que o conhecimento ou estudo de qualquer relação de regularidade e concordância concordância de fatos do poder do Estado entre os estados dá esse sentido político. São os motivos que inspiram essa concordância. E aí, em vez de ter lutas entre os estados, em torno do poder do Estado, haveria, no caso, a concordância dessa harmonia que a gente já entende que é política. Mas a sociologia política, ela diverge disso? Qual seria o posicionamento da sociologia política? E aí eu trago para vocês que a sociologia política é uma área de conhecimento científico que estuda os fenômenos políticos, ou seja, que utiliza teorias e metodologias típicas da pesquisa sociológica para que nos envolva numa disputa de indivíduos e grupos pelo controle do Estado. Não estou falando em poder do Estado. Não estou falando em poder do Estado, mas para que a harmonia entre as pessoas realmente aconteça. E o que Emmanuel nos traz? Ele diz o seguinte, Se é justo observarmos nas pátrias o agrupamento de múltiplas coletividades, pelos laços afins da educação e do sentimento. A política do racismo deve ser encarada como um erro grave, que pretexto algum justifica, porquanto não pode apresentar base séria nas suas alegações, que mal encobrem o propósito nefasto de tirania e separatividade. Palavras de Emmanuel, do livro Consolador, lá na questão 61. Se é um posicionamento, se é um propósito nefasto, como espírita, como estudiosa, pesquisadora espírita, acredito que a gente não pode aceitar essa tirania. A gente precisa ser antirracista e que seja feita a vontade de Deus, onde nos diz que todos nós somos irmãos, somos iguais perante a Deus. E assim, reflita nos seus comportamentos, nos seus posicionamentos. Seja antirracista. Muita paz no seu coração e até o próximo encontro.